Música Pessoal, estou aqui no Cantinho Verde Vou mostrar pra vocês a floração do meu pé de araticum E dos meus pés de pitaia Pra quem não conhece, esse pé enorme Se chama araticum É uma fruta do cerrado Olha isso Eu vou mostrar pra vocês a floração Do pé de araticum Olha só Essa aqui é a flor do araticum Pra quem não conhece Olha aí pessoal Está ventando bastante Porque vai chover O tempo está assim Todo puxado Olha aí Vai vir chuva Olha como o tempo está Pessoal As nuvens carregadas Vai vir chuva logo logo Está ventando bastante Mas eu preciso mostrar pra vocês A floração das pitaias e do araticum Pessoal Porque a floração da pitaia é rápida Eu não posso perder Eu quero mostrar pra vocês Olha aí Essa aqui é do araticum Olha as folhas do araticum Pra quem não conhece A floração das pitaias e do araticum Olha aí Ele está bem florido Mas já tem frutos Tá pessoal Já tem frutinhos Ó Porque aqui a flor Aí ela vai abrindo Cai E depois vem o fruto Ó Não sei se dá pra vocês verem Mas nessa galha aqui Dá pra ver já um frutinho Caiu a flor Tem um frutinho se formando Bem aqui A flor do araticum fechada E aqui a flor aberta Olha aí Começando a abrir na verdade E tem aqui Tem mais Mais florzinhas Está bem florido E já tem fruto também Vou mostrar aqui pra vocês Tem uns frutinhos aqui Ó Deixa eu ver que eu vi Vou mostrar aqui Tem uns frutos por aqui Aqui ó pessoal Ó Vê se dá pra vocês verem Olha que lindeza Esse aqui é o frutinho Araticum se formando Ó Olha aí Opa Tá meio embaçado Ó Aqui ó Tem uma flor E o fruto Do araticum Olha aí Do ladinho da flor Já tem um fruto Se formando Olha que linda Ó Ela vai abrir Depois ela cai Aí vem o fruto Olha isso Que lindo Vendo aí Ó A ventania Nossa Vai chover Olha isso aqui Tá ventando E muito Eu vou mostrar pra vocês Os meus pezinhos de pitaia Que também estão florindo Olha só pessoal Esse pezinho de pitaia Está no vaso Olha isso Ó Está com duas flores Belíssimas E vai abrir Acredito que de hoje Pra amanhã Olha que linda Olha Floração Do meu pé de pitaia Olha aí pessoal Esse aqui é outro pé de pitaia Tinha dado Uma flor Mas não deu certo Ó Não vingou Até mostrei pra vocês Aí no vídeo Olha aí E agora O mesmo pé Está com duas flores Belíssimas Olha essa flor aqui Pessoal Que linda Olha só Virada pro muro Olha isso aqui E como ficou perto do muro Tem que estar sempre fazendo a poda Ó Senão vai lá pro lado do vizinho Então tá aqui ó Estamos aí Na expectativa que dessa vez dê certo Né? Olha aí Que possa vingar dessa vez Né pessoal? E olha o vento pessoal Isso não é chuva Olha aí Pessoal Olha só o que eu encontrei pela manhã As flores da pitaia abriram pessoal Olha que lindas Olha a quantidade de abelhas Polarizando Olha Gente É linda demais E você pode ter o seu pezinho de pitaia no vaso Isso aqui é uma embalagem de desinfetante E olha aí Meu pezinho de pitaia Deu certo Olha só Que lindeza Ó Olha que linda Olha isso aqui pessoal Ó que lindeza Olha Abriu pela manhã pessoal Vim correndo pra registrar pra vocês A outra pitaia também abriu Essa aqui Permanece fechada A flor da pitaia abriu A flor da pitaia abriu Olha Que linda Olha isso aqui É linda demais E ela é enorme E ela é enorme Essa flor da pitaia Olha isso aqui pessoal Coisa mais linda Ó Estou encantada pessoal Com as flores da pitaia Olha É lindo demais pessoal Planta sua pitaia no vaso Que dá certo Olha aí ó Dá pra você ter uma pitaia em casa pessoal Compre o fruto Aí você planta no vaso As sementinhas elas germinam Olha só Tem que ter paciência né pessoal Quem planta Sabe que tem que ter paciência Pra esperar o crescimento Mas dá super certo Olha isso aqui pessoal Que lindeza Ai que linda Não paro de contemplar pessoal Eu fico o tempo todo aqui Olhando Olha É linda demais Ó Olha só o tamanho dessa flor Olha aí o pezinho É um pé pequeno No vaso Olha que linda Olha Tem bastante abelhas Ó Gente olha que linda É linda demais Olha Pessoal é com essas imagens Das flores de pitaia Que eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo E um abraço Ternurinha pra cada um de vocês Tchau Tchau Amém. Amém. Olha aí pessoal, a flor da pitaia fechou, abriu, ficou um certo tempinho, né Gabriela? É, agora fechou. E agora está fechada, acabamos de chegar, a primeira Eucaristia do Gustavo, olha aí. E aí E aí E aí E aí